Jogar com sorte, eu quero jogar com azar, eu quero jogar com o que tiver aqui pra jogar, menos com a vida de ninguém. Tô muito cansada de ficar pedindo desculpa. Eu entendi que eu tinha perdido tudo e eu quis revidar pra desmascarar quem é que tava fazendo mesmo. E eu... Eu joguei roleta russa ali, eu peguei o revolver assim e fui... Tu entendesse a minha teoria? Influenciadores. Carol, por quê? A primeira vez que a gente se desentendeu, eu tinha metade de aprovação na casa e no outro dia eu já não tinha quase nada. Quem você veta da prova de hoje? Juliette. Eu tô soberba. Ela quer um por um daqui. Se eu assistisse uma cena daquela, eu tirava ela. Intolerável. E eu vou mandar pouca. Ela não manipula. Eu vou mandar pouca. Pessoas aqui vão ter oportunidade de entender quem você é, mas agora não dá. Não dá tempo. Nego Di também. O Nego Di me chamou de louca também. Nem vai em cima dele. Eu vou, meu filho. Eu não tenho medo não. Juliette. Eu quero descobrir o voto de Nego Di. Eu entendi seu jogo, eu escutei e ainda assim não concordo. Eu acho que você não merece. Ele brincou comigo, me acionou gatilhos muito dolorosos. Ele brincou com minha aparência, ele brincou com várias coisas e eu engoli. E o jogo dele não é o meu. Independente de ser sujo, limpo, ele decide. O meu é ele. Obrigado, Juliette. Tamo junto. Eu queria evitar, mas pra sobreviver aqui, né? Tire esse jogo dali, ó. Eu não voto em ninguém. Apoio, minha filha. Rasta embora, porque você tá aqui pra quê? Eu não vou esperar que você salve minha vida aqui, mas eu vou esperar que você seja justa. Muito respeito, que eu vou votar na Lumena. Eu ressalto que é com todo respeito. Separou? Separei. A forma como ela age, depois de impor isso aqui, não é bom pra mim. Se ela explode, ela passa da posição de certa pra errada. Eu disse, meu irmão, eu não tô acreditando que Gil tá conversando esse tipo de coisa. Primeiro que não era nem pra estar conversando de junto com quem você vota. Primeiro. Mas quem não deve, não teme, não é não?